Eu acho que a transição, para mim, sem dúvidas, é descoberta. Autoconhecimento. Resistência. Força. Meu nome é Nayara, eu tenho 23 anos e eu moro em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O meu processo, a minha história com a transição, acho que ela começa desde o início da história da minha vida. Por quê? Assim que eu nasci, a minha mãe me entregou para minha avó paterna e ela foi embora. Então, já inicia-se com um processo de rejeição à minha história. O meu pai, ele é branco, construiu uma família branca, tem filhos brancos e eu cresci nesse meio. Então, desde o início, foi muito difícil o processo de conviver com o meu cabelo natural. Porque dentro da minha própria casa, as pessoas buscavam com que eu alisasse o cabelo ou que eu me adequasse dentro de um padrão branco, um padrão com cabelo aceito dentro da sociedade. Então, desde o início, foi muito difícil. Eu cresci a alisão do cabelo, eu cresci sem conhecer a textura natural do meu cabelo. E isso fez com que, quando eu chegasse na adolescência, eu começasse a me perguntar o por quê. Por que eu tinha que me adequar ao que as pessoas queriam que eu me adequasse? Por que eu tinha que alisar o cabelo? Porque as pessoas diziam que eu iria ficar mais bonita com o cabelo liso. E se eu ficasse bonita com o cabelo cacheado? Entende? Então, eu lembro até hoje, que foi em setembro de 2017, quando eu fiz a minha última progressiva, eu falei, não quero isso para a minha vida. Eu quero me conhecer. Porque eu acho que o processo de transição capilar, ele diz muito sobre autoconhecimento e sobre liberdade. E eu queria ter uma liberdade de ir na praia e poder tomar banho, sem que eu tomasse banho. E as pessoas que estivessem do meu lado falassem, que cabelo estranho. Seu cabelo ficou esquisito com a água do mar e aí eu tivesse que ficar, tipo, prendendo o cabelo ou então eu parasse de entrar no mar ou ficasse colocando creme no meio da praia só para que fosse um processo mais aceito para os outros, né? Então, foi aí que eu decidi, cara, eu quero poder ter liberdade de entrar na água do mar, de poder ir na piscina ou de sair num dia de muito calor e voltar para a casa bonita. Porque você sai com o cabelo lindo, pranchado, escovado, você soa e aí você volta para casa com aquele cabelo com duas texturas. E era isso que eu não queria mais para a minha vida. Então, foi assim que eu decidi iniciar o processo de transição capilar. A minha madrasta, ela basicamente foi a minha mãe. Eu fui criada pela minha madrasta. A minha madrasta é uma mulher branca, cristã e que usa cabelo de progressiva. Então, eu cresci tendo ela como meu espelho, entende? E ela é uma pessoa que eu amo, uma pessoa maravilhosa, mas eu cresci querendo ser igual a ela e eu não sou igual a ela, sabe? A facilidade que ela tem na vida, em tudo, não é a facilidade que eu tenho. Então, eu queria parecer com ela e eu queria fazer progressiva para parecer com ela, até porque ela sempre disse que eu era filha dela e para eu ser filha dela, eu não podia ter cabelo crespo, eu não podia, sabe, ser tão diferente. Então, eu acho que veio muito daí. Eu fiquei oito meses nesse processo de passar pela transição com escova e prancha, mas depois eu resolvi cortar o cabelo. Só que o meu cabelo ainda não estava num tamanho muito aceitável. Então, aí veio a segunda parte da dificuldade da transição capilar, que é você estar com o seu cabelo normal, natural, crespo, e as pessoas olharem para você e falarem, era melhor quando ele estava liso. E isso desanima bastante, porque você já está passando pelo processo. E quando as pessoas de fora ficam o tempo todo falando, era melhor como antes, o seu rosto aparecia mais, porque o meu cabelo é muito volumoso, então ele tampava o meu rosto. E como eu tenho um rosto um pouco mais fino, as pessoas falavam, ah, eu não estou conseguindo ver seu rosto, eu não estou conseguindo ver a sua beleza. E isso era muito difícil, porque toda hora dava vontade de desistir. Então, eu resolvi ir no Beleza Natural, fiz o processo de relaxamento, e todo aquele processo de transição tinha ido por água abaixo. Quando eu fui no Beleza Natural pela primeira vez, eu lembro até hoje que foi um dia muito triste, porque elas começaram a pentear o meu cabelo, e elas pintiam a seco, sem creme, sem nada. E estava doendo muito, gente, estava doendo muito, porque elas estavam puxando o meu cabelo. E aí eu lembro que elas reclamaram até comigo, falando, ah, mas você veio com o cabelo assim, fazer o relaxamento, você tinha que ter penteado. Só que eu penteei antes, mas eu tinha que ir com o cabelo seco. Então, foi muito complicado esse dia, e elas passaram a química no meu cabelo, e eu saí de lá também me sentindo horrível, mas aí estava mais aceito pela sociedade, né? E aí eu consumia aquele universo de pessoas com cabelo liso, e meu cabelo estava horroroso, por conta da química do Beleza Natural. Eu entrava na internet, eu tinha muita influência de mulheres de cabelo liso, com mega hair, de influencers desse jeito, então eu decidi que eu iria botar um mega hair e iria alisar o cabelo, porque assim eu iria ficar mais bonita. A transição capilar para uma mulher negra, principalmente para mim, eu acho que trata mais de autoconhecimento, porque eu não me conhecia, eu não sabia qual era a textura do meu cabelo original, porque antes da progressiva, eu já fazia relaxamento. Eu comecei a fazer relaxamento criança, com 5, 6 anos. Então, eu não tenho lembrança do meu cabelo natural, e eu quero me conhecer também. E eu acho que é muito a questão da força, de, sabe, você poder mostrar para o mundo a mulher que você é. E eu quero dizer que eu não preciso de um cabelo liso para ser uma funcionária muito boa, ou que eu não preciso de um cabelo liso para ser sexy, para atrair desejo, sabe? Para me encaixar. Eu posso ser assim com o meu cabelo natural, porque parece que as mulheres bonitas, sexys e atraentes da internet têm maior cabelão, liso, hidratado, brilhoso. E eu não preciso ser assim. Eu posso ser assim, linda, maravilhosa, com o meu cabelo crespo. Meu nome é Julia Gomes, eu tenho 18 anos, e eu moro em Campo Grande. A transição capilar, para mim, eu acho que ela começou ali no meio de 2016, mais ou menos, porque estava no boom da internet. Diferente, tipo, da minha mãe, por exemplo, que já foi uma influência de pessoas, não tinha tanto essa influência da internet. E a coisa do não ser tão refém de alguma coisa. De três em três meses, você ter que ficar passando uma química no cabelo. Isso, tipo, era uma coisa desgastante. Mas, quando pequena, a coisa do... aquele cheiro era muito desgastante, tipo, era uma coisa que incomodava. E aí eu não sabia como que era o meu cabelo, mas sempre muito elogio, porque o cabelo alinhadinho, bonitinho, liso, ou cachado, mas um cabelo que nunca era alto. Uma coisa que estava sempre no lugar. Pelo que eu me lembro, 2015, eu sempre fiz muitos tipos de dança, muitas aulas de dança, balé, jazz. E o balé, você precisa estar sempre com aquele coque que o cabelo precisa estar alinhado. E ali foi um ano onde todo final de semana era escova, prancha, e agredia o cabelo. E aí já tinha química também, e isso tudo ia agredindo muito o cabelo. até que eu, em conjunto com a minha mãe, sentei e conversei, eu quero parar. Porque a minha mãe sempre fez meu cabelo, minha mãe sempre fez trança no meu cabelo. E isso, nesse período de transição, foi tipo uma ajuda muito grande. Eu fiz dois cortes no cabelo. O primeiro corte ainda ficou aquela coisa da raiz alta, e aí eu não gosto nem de ver a foto dessa época, porque assim, é uma coisa que não me traz um sentimento bom. Mas quando eu fiz o segundo corte, que já estava o meu cabelo todo natural, isso acho que 2018, por aí, eu não queria sair de casa com aquele cabelo curto. Hoje em dia eu estou super bem com o meu cabelo. Não é um cabelo enorme, mas é um cabelo que me deixa feliz. Na internet, quando você pesquisa a transição, o cabelo que sai é um cabelo cacheado. E até eu entender que o meu cabelo não é um cabelo cacheado, também é um outro processo, além da transição. Porque o meu cabelo não é um cabelo que, tipo, eu vou fazer finalização, vou fazer isso, aquilo, várias coisas, ele vai secar para cima. E eu vou ter que entender que ele vai secar para cima, porque ele não vai ficar para baixo. E isso também é um processo que você vai todo dia, de pouquinho em pouquinho, porque também não é fácil. Você entende que o seu cabelo não é cacheado, ele é crespo. E o crespo é mais mal visto, entre aspas, do que o cabelo cacheado. Uma vez eu fui fazer teste para o teatro municipal. Quando na época eu estava de trança, é que para mim você vai precisar de alinhar esse cabelo, que esse cabelinho não vai dar. E aí você não fala nem olhando para mim, fala olhando para minha mãe, que eu não vou resolver meu cabelo. Mãezinha, dá para dar uma prendida a mais nesse cabelo? E aí você não entende. Hoje eu entendo. E aí esses comentários um pouco maiores, eu não era tão pequeno. Já teve, ano passado, por exemplo, o terceiro ano do ensino médio, você acha que as pessoas que estão perto de você, elas entendem, porque tem internet, tem um monte de coisa, as pessoas não vão ser tão tapadas assim. E aí o seu amiguinho vira para você e te pergunta, você não desembaraça seu cabelo, né? Aí eu fiquei tipo, eu não sei o que responder no momento. Porque, cara, lógico que eu desembaraço meu cabelo. Estou duas horas embaixo do chuveiro, desembaraçando meu cabelo. E aí a pessoa vira para mim e pergunta se eu não desembaraço meu cabelo. E aí são esses comentarizinhos, assim, que vão, tipo, de pouquinho em pouquinho, eles afetam, assim. Mas eu saio com meu cabelo. Eu sei que meu cabelo é lindo, então tá maravilhoso. Eu senti essa necessidade de me encaixar, porque a minha transação foi feita no período escolar. E eu acho que isso afeta. Porque quando você tá na escola e, ah, você quer... Quero sentar na frente. Você vai escutar um comentáriozinho que o seu cabelo tá atrapalhando o fulaninho de olhar o quadro. E aí se o seu cabelo estiver preso, se o seu cabelo estiver liso, ou até de trança mesmo. Tipo, eu sempre tive isso. De troquei de escola, vou começar na escola, eu quero estar de trança. Porque eu estando de trança, eu evito escutar alguma coisa. Então é sempre você tentar se encaixar e aí você vai começar a mudar. Não vou me encaixar fazendo a química no cabelo, mas eu vou me encaixar botando a trança. Você tá sempre se encaixando. Pra mim, como mulher negra, eu acho que a transição é o autoconhecimento. É você entender quem você é. E você se permitir ser você mesma. Então, meu nome é Edna, sou moradora de Campo Grande, tenho 46 anos. A minha transição, ela começou mais tarde, né? Porque quando criança, lá em casa não tinha muito isso. A gente ficava mesmo... Mais cedo eu ficava até com cabelo natural, mas eu ainda não tinha noção do que era um cabelo natural. Porque elas prendiam muito, porque a minha educação era... Mais, né? Por já ser mais escura, o cabelo tinha que ser bem preso pra não pegar piolho, trança. E esse bem preso, elas puxavam tanto aqui que dava as bolinhas, inflamava, né? E eu tinha um apelido de Alza Soares. Devido a esse esticar, minha vista era mais assim. Todo mundo brincava lá em casa que eu era adotada. Com o passar dos anos, fui crescendo, aí elas começaram a me levar pro salão pra esticar o cabelo. E a gente tinha aquela educação de você ter que ficar quietinha, você não pode dizer que tá doendo. Então, com essa coisa de ficar quietinha, quando começava a arder, ficava quieta. Quando a moça ia tirar, tava aquelas feridas na cabeça, né? E isso com sete, oito anos, até uns doze anos, mais ou menos isso. Depois eu comecei a cachear. Falei, não, vou cachear, porque eu não gosto de cabelo esticar, porque eu nunca gostei de pentear. Eu não gosto, eu faço muito raro fazer uma hidratação. então, assim, não gosto. E aquilo tudo fazia com coisas que eu não gostava. E aí, deve ter o quê? Uns oito, oito, nove anos. Eu cortei o cabelo, falei, não, agora o cabelo vai ficar natural. E aí, no dia 31 de dezembro, eu entrei no banheiro, tinha umas pontas ainda assim, eu peguei a tesoura, meu marido e minha filha falaram, gente, o que que é isso? É TPM? E dali ele foi crescendo, e eu fui vendo como era meu cabelo, porque eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu nunca soube como era o meu cabelo. E a gente não consegue nem aprender como o nosso cabelo era, porque ele passa por tanto processo químico que você não vê. Na verdade, eu nunca entendi. Eu vim entender, mesmo estando com 46 anos, há anos atrás, entendeu? Que aquela fala, que foi a fala que mais me marcou, porque, na verdade, eu não tinha muito esse olhar. Então, falava-se certas coisas, tipo, me chamavam de o gênio da lâmpada, porque sempre eu estava com o cabelo preso e aquela gênio da lâmpada. Ah, está com um ninho no cabelo. Isso tudo, para mim, não tinha. De uns anos para cá, que eu fui começar a entender. O sentimento, na verdade, é tirado de você, porque você é criança, você não tem noção. Eu até sei que, naquela época, elas ainda esticavam e tal, era natural, mas eu não lembro do cabelo natural, até porque só era preso. Eu não lembro dele. Você tem uma filha, hoje, de 18 anos. Como é que foi esse processo com relação a ela? Assim, a Júlia, ela vem de uma época mais clara do que a minha. Então, na Júlia, eu acho que foi mais rápido. Mas também foi doloroso. Algumas vezes, a gente teve algumas falas de família, tipo, a gente está no carro, eu estou do lado do meu marido, seu cabelo não deixa eu ver o retrovisor. Entendeu? Mas ele não entende que isso é uma fala racista. Isso aí é um processo de cada um. E ela passou por isso também. Mas eu acho que ela está levando bem. Eu acho que é mais fácil hoje em dia. Não é mais fácil de sentir. Eu digo mais fácil assim, você consegue perceber essas coisas mais cedo. Então, você consegue se impor mais cedo. Hoje em dia, o racismo está muito escondido. O preconceito está muito escondido. Mas ele está o tempo todo ali te dando aquela catucada. Entendeu? Então, assim, quando você consegue colocar a sua negritude totalmente para fora, algumas vezes é complicado. Mas você consegue mostrar, eu consigo mostrar para a minha filha, eu consigo mostrar para outras pessoas que isso é bom. Isso faz diferença em você quanto ser humano. Meu nome é Stephanie, eu tenho 23 anos, eu sou moradora de Santa Cruz, aqui no Rio de Janeiro. E eu nunca tive uma necessidade em me descobrir como mulher negra em relação a cabelo. Isso para mim nunca existiu. Até porque eu era de uma igreja super conservadora na época. Então, não tinha... Dentro da igreja também na época não tinha essa coisa do black, do cabelo crespo. Era muito química. Vamos aí em determinado salão passar. Enfim, e dentro de casa também não tinha uma referência sobre o cabelo. Tanto que quando eu falei para minha mãe que eu decidi deixar o cabelo natural, ela tomou um choque assim. Porque também vem dela essa questão, vem da história dela. Ela também nunca deixou o cabelo dela natural. Durante alguns anos que eu era pequena, minha mãe raspava a cabeça inclusive para não ter que lidar com o cabelo crespo e também com a química na época. E aí depois ela começou a passar. Então assim, eu nunca tive uma referência de fato dentro de casa. Sendo que isso começou a acontecer comigo quando eu estava no ensino médio, em 2016. A galera começou, foi quando na verdade a galera começou a falar assim, caramba, o crespo é bonito, sabe? Foi quando eu falei assim, caramba, é legal. Mas eu ainda tinha química no cabelo e eu não imaginava como que seria eu falar assim, não vou usar mais, né? Porque toda a minha vida eu usei. E aí quando eu conheci o meu namorado, meu esposo, ele me incentivou muito. Ele falou, cara, o cabelo é muito bonito, sabe? Deixa teu crespo, deixa o black, que eu super apoio e eu comecei a pensar sobre isso. Quando eu tomei a decisão, eu coloquei a primeira trança em dezembro de 2016 e também foi um choque, porque foi assim que eu saí da igreja. Então era tudo muito novo pra mim. Eu não sabia o que era o cuidado com o crespo, também não sabia lidar com o que eu estava sendo naquele momento, porque não sei se vocês já foram, mas quando a gente sai da igreja, assim que você é por muitos anos, toma um baque, né? Onde eu estou, quem eu sou. Então, nesse momento da trança foi quando eu comecei a ter algumas dúvidas e tentar me descobrir. O que mais me doeu foi quando as pessoas tinham contato comigo a primeira vez. E aí a galera olhava e falava assim, eu via que eles tentavam me elogiar pra tentar me deixar mais confortável e ainda assim o olhar deles que me matava, né? E aí eu fui pra escola na primeira vez, foi difícil pra caramba. foi muito difícil porque a galera tenta lidar normalmente e eles não sabem lidar com isso. Então, esse pra mim foi o pior período da transição, não foi nem o fato de se ter cortado, foi como as pessoas me olhavam, né? E aí eu falei, tá, vamos lá, vamos embora. Sendo que depois desse meu primeiro dia na escola, eu fiquei uma semana sem conseguir sair de casa direito. Porque eu falava, cara, não dá. e quem eram amigos meus que me conheciam, né? Há muito tempo, da igreja e tudo mais, eles falavam, cara, teu cabelo tá muito estranho. Ai, amiga, eu preferia você com cabelo normal. Então, até eu entender que não importa a opinião da galera, sabe? Eu preciso me sentir bem. Então, foi um processo, mas aí eu tive como referência uma amiga minha, assim, que foi fundamental, que foi a Bárbara Gomes. ela foi fundamental nesse meu processo de aceitação. Porque quando eu conversei com ela sobre isso, ela falou, nega, é teu, é a tua marca. E aí eu falei, pô, pode ser meu. E eu vi que era meu, sabe? E hoje eu não me vejo de outra maneira. Eu não vejo meu cabelo, não lembro quem eu era com o meu cabelo antigo. Essa é a realidade. Hoje eu sou eu e é isso. Durante o processo foi muito doído. Quando eu coloquei a trança e eu tirei depois, né? E aí tava aquele cabelo muito curto, dois dedos... Eu falei assim, cara, não dá. Falei, eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu tinha certeza que eu não iria conseguir. Porque é muito difícil você se olhar no espelho e, cara, quem sabe? Quem sou eu? O que eu tô fazendo? Entende? Então eu fiquei, não dá. Mas assim, a minha sorte, eu acho que isso é importante pra todo mundo que passa pela transição, é ter a rede de apoio, sabe? Independente que seja uma pessoa, mas que essa uma pessoa valia, tipo, muito pra você, entendeu? Então, eu acho que o que fez eu não desistir foi o fato de ter essas pessoas comigo. Cara, mas você tá muito linda. Mas tá agora sim, mas vai crescer. Semana que vem, quando você... E aí eu fui ver, né? Daqui a uma semana... E eu fui vendo. A semana foi passando, foi... O cabelo foi crescendo e foi... E então eu vi que não tinha mais do porquê eu não ser daquela forma, entende? Eu nunca me vi assim na rede social, tipo, de olhar e... Caramba, ela é igual a mim ou, né? Eu quero ser da forma que ela é. Nunca tive isso. Eu passei a ter esse pensamento foi exatamente no ensino médio. Porque antes eu era de uma igreja super conservadora. E aí... Ah, mas você tá falando de igreja... Por quê? Porque foi lá que eu não consegui conhecer o mundo, entende? E não em si por ser uma igreja, mas pela forma que eles doutrinavam. Então eu não discutia sobre diversidade, sobre racismo, nada disso. Então antes eu não tinha essa cabeça de olhar pra uma mulher negra e falar eu me reconheço como ela, entendeu? Tanto que o cabelo eu nunca tive a necessidade de deixar o meu crespo porque eu não olhava pro crespo e falava caramba, eu sou assim. Não, nunca passou isso pela minha cabeça. Isso foi começar a surgir em mim foi no ensino médio a partir de 2015 e meados de 2016, entendeu? Então foi nesse período que aí sim que eu comecei tá, vou seguir então fulana. Ah, caraca, o cabelo da fulana é maneiro. E aí daí pra cá foi quando eu comecei a ter acesso talvez a pessoas parecidas comigo, sabe? É descoberta, é descoberta de quem você é, a aceitação, né, da mulher que você pode ser, é você se olhar no espelho e você falar assim, caraca, eu sou muito linda, sabe? caraca, como assim, meu cabelo tá lindo hoje? Então, a transição pra mim, no meu caso, foi realmente descoberta, porque foi no período que eu comecei a mudar muito o meu pensamento, a minha vida começou a mudar em vários pontos, de vivências mesmo, e aí pra mim, desde o momento que eu decidi deixar o meu cabelo natural, passar por todo esse processo, eu me descobri uma nova pessoa. A Stephanie que era em 2015, assim, é irreconhecível, não só em aparência, mas em questão de atitudes, pensamentos, então a transição pra mim foi um período assim, de muita, muita mudança, muita mesmo. Essa é a Zambia de Raízes! A Stephanie que era 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 a Zambia de Raízes!